Oi, pessoal! Bem-vindos ao canal Bastidores do Lucas Neto! O filho do Lucas Neto, o Luke, correu na rua com a mamãe Jessy e se divertiu muito com ela! Se você gosta de ver o Luke, deixa um likezão no vídeo, comenta e se inscreva aqui no canal! Aqui você tem filhos novos todos os dias! Não esqueça de entrar pra não perder nenhum vídeo de novidade! Olha pra diante, olha pra diante! Ai, meu amor! Tá apaixonado com a sua mãe? Ai, que sacana! O Deus! É... Ámãe! É! Não me chamam, bela?